Música Ai que gostosinho, eu vou fazer então esse vídeo todo narrado pra vocês, bem maravilhoso A ideia dessa maquiagem que eu vou fazer pra vocês de Halloween É que a metade do meu rosto é do demônio E a outra metade do meu rosto é bem lindo, bem a puta que pariu Cheguei chegando bagunçando a zorra toda, entendeu? Então desse lado eu vou dividir o meu rosto ali Eu uso um lápis de olho, mas você pode usar um delineador ou até mesmo sombra O que você tiver na sua casa A ideia de fazer uma maquiagem bem bonita com coisas que a gente tem em casa E se não tiver você consegue comprar na 25 de março bem baratinho Desse lado eu vou passar então a base, eu uso essa base maravilhosa Eu vou fazer minha pele mesmo como eu faço no dia a dia pra sair E eu vou fazer bem bonita desse lado e do outro deixar bem cagada Então capricha mesmo como se estivesse fazendo maquiagem pra sair Claro, você vai sair que você não é tonto de fazer maquiagem halloi pra ficar em casa, né amor? Só pra ficar em casa você nem sai Jura? Nossa, jura Lucas? Meu Deus do céu! Ai, ai, ai Com a Beauty Blender eu vou dando aquele contorninho ali onde tem a região dos riscos, tá vendo? E vou batendo porque o pincel é muito grande e acaba não dando Esse pó da Belly Angel eu sou apaixonado Que ele lembra muito, mas muito mesmo o pó da Vult Porque a cobertura dele é bem pesada do jeitinho que eu gosto Comprei na 25 de março lá na Mauro Biju Ele fica na ladeira Porto Geral Depois eu deixo as informações na descrição do vídeo pra vocês Eu vou usar esse blush, né? Esse blush pra deixar aquele contorninho no rosto Pra não ficar aquela cara pálida Porque vocês não vão achar que eu tô fazendo Halloween desse lado Onde eu tô caprichando tudo Não, a ideia é deixar um rosto bem natural de um lado E do outro a gente deixar bem cagado mesmo Não, gente, bem cagado mesmo Não dá jeito que eu tô agora não Vou deixar mais cagado ainda Eu vou usar esse lápis iluminador da Belly Angel Que eu sou apaixonado de verdade, gente Eu gosto muito dele E vou fazer o contorno da minha sobrancelha Que vai dar o destaque ainda mais Vai parecer como se eu tivesse acabado de fazer a sobrancelha Essa é a ideia do lápis iluminador A maioria dos produtos que eu estou usando nesse vídeo É tudo da Belly Angel A maioria Por quê? Porque é baratinho E eu encontrei tudo na Mauro Biju Muito mais barato Eu não gastei muito pra fazer essa maquiagem E arrasei horrores Agora eu vou com o dedo mesmo, entendeu? Não vou pegar pincel porcaria nenhuma Que eu tô com preguiça E vou esfumando tudo Pega esse negócio aí da Color Make É uma tinta vermelha Jogo no meu rosto E como eu não tenho pincel de maquiagem de Halloween Eu vou usar pincel normal mesmo de maquiagem social E depois eu só lavo Dá uma dó? Dá uma dó Mas você vai e vai passar assim Pronto, acabou, entendeu? Se não quiser passar com lá Com pincel de maquiagem Você pode passar com o dedo mesmo Não tem problema Vocês estão vendo que ele é bem nojento? Então eu vou usar um pó translúcido Pra não ficar esse brilho todo Porque ele é muito brilhoso Isso me incomoda muito Ele é... Tanto que ele é pastoso Ele fica brilhoso Meu rosto já é o óleo puro Parece que eu mergulhei, sei lá O rosto... Já ia falar besteira Mas no caso Vamos ignorar Vamos pra frente Vou pegar ali então Uma outra tintinha Tintinha foi a mais Ignorem Vou pegar uma outra tinta da Color Make E vou também fazer a região ali dos olhos Tudo que eu estiver fazendo Você vai fazendo também A ideia é você depositar bastante E depois com o restante do pincel Só dando batidinhas Puxando e esfumando esse preto todo Você vai fazendo a região do nariz Você na verdade vai fazendo sombreamento no seu rosto Não tem muito o que fazer na verdade É só acompanhar mesmo o vídeo E fazer do jeito que eu estou fazendo Passa na região do nariz Pra ficar um pouquinho maior Copia do jeitinho a maquiagem Vou fazer até o contorno no nariz Pra ficar o demônio Mas o demônio de nariz fino Que eu não sou obrigado a nada Você não pode deixar muito forte, gente Porque senão fica muito feio A ideia é deixar bem esfumadinho mesmo Cata esse demônio, meu amor De nariz fino A gente me dá inveja Na região da boca também Tô ficando rouco aqui, tá vendo? Tô quase um locutor de rádio Na região da boca você também vai passar Vai fazer tipo aquela boquinha de Emília, sabe? Do sítio de pica-pau amarelo Só que no caso a Emília Depois que caiu Sofreu um acidente na BR Você vai passar ali o batomzinho pretinho Com boquinha de Emília E esfuma pra baixo Como se tivesse acabado de borrar o batom De beijar o boy E aí você vai fazer todo o contorno Do seu maxilar A ideia é deixar o maxilar bem desenhado Mesmo Porque vai dar aquela profundidade No seu rosto E você vai ficar tipo Pique-caveira, sabe? Agora com a sobrancelha Você vai esticando ela pra cima Pra dar aquela sobrancelha de demônio, entendeu? Você vai puxando lá em cima Bem maravilhoso Tá vendo que minha sobrancelha ainda aparece? Depois eu dou mais uma batidinha com Com a tinta da Color Make, tá bom? Eu deposito mais ao invés de espalhar Mas se você quiser cobrir a sobrancelha Fazer tipo maquiagem de drag Também vai te ajudar bastante nisso Vocês viram que o nariz ficou uma bosta Eu dou uma retocajinha no nariz E começo a fazer todo o contorno Da região do meu rosto Sabe onde a gente fez o risquinho no começo Pra definir onde vai ser o bonito e o feio? Você vai passar o preto E vai esfumando Porque a ideia é deixar bem esfumadinho Como se tivesse dado profundidade Na nossa maquiagem Agora com uma sombra mais clarinha Eu vou depositando ali no cantinho dos olhos Em cima dos olhos Na região da boca Porque eu acabei cortando Pra não ficar muito grande o vídeo pra vocês A ideia é deixar mais iluminadinho a maquiagem Pra não ficar tudo preto também Ah, e eu passei também na região da bochecha Onde a gente passa o iluminador Nossa, amor Cata esse demônio Agora a ideia é a gente fazer Como se estivesse puxando a nossa pele Entendeu? Então você vai fazer mais ou menos o contorno Dá uma distância de um centímetro Nem sei se é um centímetro mesmo Falei porque eu achei que ia ficar chique Se eu falasse isso Você dá uma distância E faz três risquinhos Dessa distância de um centímetro pra outra Esses risquinhos no final de tudo Vai dar a aparência Como se estivesse puxando a nossa pele E você vai pegar esse risquinho E vai esfumar sempre pra fora Tá bom? Nunca pra dentro da maquiagem Sempre pra fora Pra dar a impressão Como se estivesse puxando mesmo Da mesma forma que você fez na bochecha Você vai fazer na região da testa Mesmo sem finalizar Eu já consigo ver a grande diferença Agora com o pincel e iluminador Que eu usei pra sobrancelha Eu vou passar no meio dos risquinhos Que eu fiz ali marrom Eu usei uma sombrinha de sobrancelha Pra fazer esses riscos marrons Gente, tá muito maravilhoso Falar sério Só não dá pra beijar o crush Né amor? Você vai pra balada Sem beijar a crush mesmo Coloquei essa lente vermelha Só que achei que ficou horrível Porque o osso já tá todo vermelho Aí eu troquei Coloquei uma lente o que? Branca Pra dar o destaque Gente Muito, mas muito bonito Fica a maquiagem Lembrando, já vem aqui embaixo Já clica em gostei Pra me ajudar Se você gostou Lembrando também Que nos comentários Quero que vocês deixem opiniões de vocês As minhas redes sociais Vão ficar aqui embaixo Como de costume Aonde fica mais perto Me sigam lá Que vocês vão amar outras maquiagens Se inscreva no canal E muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima E até a próxima